Posso soltar a contagem? Sim. Pode, pode, pode. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Calma aí que eu estava... Eu estava contando, foi mal, foi mal. É, eu reparei. Foi mal, Robertinho, foi mal. Eu deixei o Robertinho no baco, foi mal, foi mal. Aí, na moral, desculpa. Não vou ter que esperar não, estou cheio de sede. Comi um frango ali e a boca fica seca. Guaraná, já vou abrir, sem caô, sem causada mesmo. Doce igual mel. Fala, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Abelha mais uma vez. Olha, eu voltei, hein? Para quem me chamou, muito obrigado, gente. Vocês são incríveis, cara. E é isso, mais um vídeo do Coisa Nossa, a convite do Guaraná. Muito obrigado, Guaraná, por ter me chamado de novo. Hum, hum, hum. Como... Como é grande o meu peru. O vídeo de hoje é imagens amaldiçoadas. Você que não sabe o que é imagem amaldiçoada, você vai entender nesse vídeo. Aquela imagem que você vê e você já quer desver. Por exemplo, teve uma história muito, muito traumática na minha infância. Foi um momento muito amaldiçoado na minha vida. Que meu pai estava de toalha. Eu era criança, meu pai estava de toalha. Ele foi plantar bananeira. Porque eu gostava de ver ele plantando bananeira. Aí a toalha caiu na roda. Tá ligado? Tipo, esse momento eu não esqueci até hoje. E pode-se dizer que é o momento amaldiçoado. Chegamos a um milhão de inscritos. Muito obrigado a todos vocês que escreveram. Porém, não é o suficiente. É, não é. A meta para esse mês é 10 milhões de inscritos. Você se inscreve aqui, aperta no botão de se inscrever, um pontão vermelho. Aperta aí no sininho para receber notificação. Não sei o quê, porque o YouTube já não manda. Você não apertando aí fica difícil. E fica ligado aí no Coisa Nossa, Twitter, comunidade. E é isso, entendeu? Aquela coisa. Mano, só tem xarope aqui, mano. Ah, xarope. Talvez eu tenha criado uma imagem amaldiçoada. Talvez. Quem é essa pessoa? Cara, está muito estranho, cara. Sei lá, tipo, está certo a sobrancelha, o olho, o nariz. Está onde tem que ficar. Só que parece que está muito errado. Sabe quando você tira o nariz e aí fica a sua boca? Só que está certo, mas está errado ao mesmo tempo. Estranho, cara. Estranho. Vamos lá ver um vídeo amaldiçoado do Igor dublando a cuca. Vamos lá, vamos lá ver essa bagaça aí. Ô, dona Benta, por favor, diminui a fritura. O quê? Ela vai tomar no copo. Eu vou acabar com essa família. É só isso, tá ligado? É, só daí foi uma teoria do Igor, que ele disse que a dona Benta é má, na verdade. Por isso que a cuca quer matar ela. Aquele cheiro de fritura, ela não aguenta morar na crise. É melhor cheiro de fritura do que cheiro de pneu queimado. Vamos comigo. Então, vamos ver agora, nesse momento fenônimo. Vamos ver agora, nesse momento famoso. Calma aí. Que tal o fenônimo? Completamente churupita da cabeça. Vamos ver agora, nesse momento, o quê que era para falar mesmo? Famosos BR. Vamos ver, nesse momento agora, famosos BR, nas imagens amaldiçoadas, dos famosos BR do Brasil. Ficou muito natural, viu? É demais. Edinaldo Pereira, montagem engraçada de Tio Rato 1. Edinaldo Pereira, cara, Edinaldo é muito bom, cara. Edinaldo Pereira. Ele repete o nome dele, cara. Ah, nossa. Que piada... Nossa. Cara, se for competição, essa daqui ganhou, com certeza. Vocês estão ligados, né? Quem é nessa imagem? Quem, cara? Ah, esse daqui é o Reginaldo Roça. Mano. O Cielo Hook com o Furry do lado. Vai se... Caralho, como assim? Caralho, muito bom. Tem cara de abelha mesmo? Tem cara de abelha. Me explica isso aí. Eu quero entender por quê. Por quê? Por quê, mano? Por quê que eu estou atraído por essa foto? Se bem que você ia ficar tão tocado até por conta da foto do seu primo e tudo mais, mas eu achei que ele fala... Ele fala de um jeito... Opa, ele fala de um jeito muito parecido com você. Deixa eu falar uma coisa. A cara da Fátima. Opa, coitada da Fátima. Ele fala de um jeito... Opa, ele fala de um jeito... Ele secando o olho e pingando o nariz, é muito bom. Que nóis! Cara, eu queria que você desse a sua posição até agora. A gente está, sei lá, no meio do vídeo aqui. O que você sente com essas imagens? Cara, algumas imagens eu sinto um extremo desconforto. Especificamente a do Felipe Neto ali, que eu não achei que eu fosse sentir o bagulho que eu senti e tal. Me deu gatilho, né? No lado do gati. Não coloca de novo, não, que é foda. Galera, tem outras imagens que mexem com desconforto e perspectiva. E é isso que a gente vai ver agora. As imagens que causam uma perspectiva errada em você. Tipo... Mano... Que que é isso, cara? Tipo essa daqui, tá ligado? Do cara carregando ele mesmo na garupa. Mano... Ah, car... Esse maluco está carregando um espelho, velho! Sim! Car... Achei que era uma montagem. Cara, genial, cara. Ah, não, mano. Por que que eu olhei para o saco do Lula Molusca, cara? Eu acabei de abrir a foto, então foi a primeira coisa que você... Exatamente. E por que que o Lula Molusca sacudo, cara? Como assim? Que que... De foto é essa, cara? Cara, não era para ter feito essa imagem, não, cara. Não era para ter feito isso. Olha... Ah, não, 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 não. Please, please. Por favor. Por favor. Olha isso. Olha aí. Olha o Instagram do maluco, velho. Nossa. É só de imagem amaldiçoada. Olha esse perna longa, cara. Olha só esse perna longa. Que que é essa, cara? Cliente queria colocar uma câmera camuflada na fechadura da porta. Cliente manda a gente faz. Fechadura da porta. Lê direito o porra. Car... Eu li fechadura? Car... Ele está brabo. Galera, para mim está ótimo. Vamos ler o certo agora. Cliente queria colocar uma câmera camuflada na fachada da sua loja. Eu li fechadura da porta. Que que é isso aqui, cara? Que vídeo é esse, cara? Que vídeo é esse aqui que vocês pediram para eu gravar? Que porra é essa, velho? Agora vamos ver os ícones internacionais que receberam o raio brasilizante. Aí você vai ver lá. O freezer, o pôster dançando... Cara, você tem certeza que você quer ver? É. Já soltou, vamos ver. Cara, eu vou te falar. Eu estou meio preocupado. Porque o filme do Coringa... Olha a situação. Olha... Que é isso, cara? Ah, desculpa. Esse daí é o Coringa Entrega? Cara, eu não sei. Não sei se é o mesmo. Pizza! Obrigado! Tem que ser ele, cara. O Coringa Entrega é muito bom, cara. Eu amo aquele vídeo de um jeito, cara. Essa eu não achei amaldiçoada, mas eu gostei. É o Coringa Entrega. Eu conheço a risada dele. E o pior que o Coringa Entrega, ele é igual o... 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 O Reginaldo Roça. Música do Brasil é bom demais, nigga! O... Música do Brasil é bom demais, nigga. Música do Brasil é bom demais, nigga! Pô, agora esse a gente quer a sua habilidade de especialista em vídeos, tá? Pra explicar pra gente de onde surgiu a bola. Pô, vou tentar. O reframe a frame Volta tudo, volta tudo Aí mano, aí é uma incógnita surreal Quando é incógnita surreal, eu posso falar assim Montagem, refutado É fácil, tá ligado? Deixa aí um comentário aí, cara Fiquei até curioso aqui Você já viu muitos vídeos estranhos agora Mas assim, eu peço pra que você respire fundo Antes de ver esse próximo Porque esse talvez seja o mais bizarro do nosso roteiro Vamos lá, vamos lá Jesus Cristo, pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso O maluco parado ali Vai se... Me explica isso, cara É você que tem que explicar pra gente, pô Montagem Não gostei do que a gente viu hoje Sendo bem sincero aqui com vocês Desculpa, cara Achei muito desconfortável, sabe? Achei muita falta de caráter mesmo E eu quero dar o troco Eu sou assim Então já vi tanta imagem amaldiçoada aqui Que agora eu quero fazer a minha Eu vou montar, vou pensar aqui E a gente vai criar uma imagem amaldiçoada aqui Que vai permanecer na cabeça do Robertinho e do Diego Pela vida inteira deles Assim como eles fizeram comigo Porque até agora eu tô pensando no Felipe Neto e no Neymar Então vamos montar agora Pega aqui Dois personagens icônicos Whindersson Nunes e João Frango Aí você junta os dois João Nunes Aí essa foto aí é boa Essa foto aí é boa Aí tu pega a Luísa Sonza Coloca o João Frango no lugar Não Você transforma o Whindersson Nunes no João Nunes E coloca o João Nunes abraçando a Suzana Vieira Vestida com uma camiseta do Guaraná Nossa, mano Churupita da cabeça E aquele mar ali pode colocar bem... Bem... Bem tóxico Tipo, florescente Diego, designer gráfico Se quiser contratar, ó Zap tá embaixo E tá natural a imagem, cara Ficou boa Cara, tá ótima, velho Tipo, o braço da Suzana tá ali embaixo Aí tu pergunta, p*** E o braço ali no pescoço do Whindersson? Quem é que tá segurando? Se a gente deixar o mar cor de Guaraná Melhor ainda, cara Eu tô meio mal Acho que eu preciso encerrar o vídeo, obviamente Tá mal mesmo, cara? Então é suficiente A gente, inclusive, podia oferecer essa foto como papel de parede, né, cara? Pra galera A gente pode deixar pra galera machucar Coloca aí embaixo Quem colocar como papel de parede ou do celular ou do PC Guaraná vai estar respondendo lá no Twitter Lancei Lancei A Suzana Vieira é o tipo de pessoa que põe o cabelo pra dentro da camiseta E é com essa imagem maravilhosa que a gente encerra o vídeo de hoje Uma grande finale total, cara Muito obrigado, Guaraná Antártica, pelo convite Guaraná Antártica é o melhor Guaraná do planeta Quem falar o contrário é a do sim E tamo junto O vídeo de hoje é esse Um abraço pra você Se inscreve no canal Uau